Olha meu rei Galera do posto pessoa, paredão posto pessoa Emanuel CDs Olha meu rei Olha meu paredão ligado, caminhão de cerveja Mulher dançando som, dançando a mesa Olha meu paredão ligado, caminhão de cerveja Mulher dançando som, dançando a mesa Olha meu paredão ligado, caminhão de cerveja Mulher dançando som, dançando a mesa Olha meu paredão ligado, caminhão de cerveja Mulher dançando som, dançando a mesa Eu sou baqueiro, tô estourado Na minha fazenda tem um milhão de gado Eu sou baqueiro, tô estourado Na minha fazenda tem um milhão de gado Eu sou baqueiro, tô estourado Na minha fazenda tem um milhão de gado Eu sou vaqueiro, tô estourado Na minha fazenda tem um milhão de gado Tá estourado o vaqueiro, tô sim Eu tô comprando é boi Tá estourado o vaqueiro, tô sim Eu tô comprando é boi Eu tô comprando é boi Olha meu paredão ligado, caminhão de cerveja Mulher dançando solta, da sombrazinha na mesa Meu paredão ligado, caminhão de cerveja Mulher dançando solta, da sombrazinha na mesa Olha meu paredão ligado, caminhão de cerveja Mulher dançando solta, da sombrazinha na mesa Meu paredão ligado, caminhão de cerveja Mulher dançando solta, da sombrazinha na mesa Eu sou vaqueiro, tô estourado Na minha fazenda tem um milhão de gado Eu sou vaqueiro, tô estourado Eu tô comprando boi 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 Fala pro papai o que você é, 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 é amor, vou, vou te dar só o amor Fala pro papai o que você é, 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 é amor, vou, vou, vou te dar só o amor Oi, meu! Valeu Romário, valeu Marcelo, valeu Francisco, valeu Ervalho, valeu Patrinho, valeu Marcelo Paredão Nenimotos, para Leu Reis, para Menino Emanuel Cedês Que tá ficando complicado demais, não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando, eu sei que eu tô te amando, eu quero só você Que tá ficando complicado demais, não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando, eu sei que eu tô te amando, eu quero só você Mas o problema é seu marido que ele tá dizendo que vai te sagar, eu já estou sabendo que ele tá dizendo que vai te matar Imagina se ele soubesse que eu faço contigo quando passa o amor Eu te faço de laranja e eu chupo você todinha e você gostou Imagina se ele soubesse que eu faço contigo quando passa o amor Eu te faço de laranja e eu chupo você todinha e você gostou E vamos embora amor Diz esse cara por favor Diz esse cara por favor Vamos embora amor Diz esse cara por favor E vamos embora amor Diz esse cara por favor Bora becerra Bora becerra Bora becerra O amor O amor Vamos recondecular Com certeza Aficando é complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando, eu sei que eu tô te amando, eu quero só você Tá ficando complicado demais, não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando, eu sei que eu tô te amando, eu quero só você Mas o problema é seu marido que anda falando que vai nos fragar Eu já estou sabendo que ele anda dizendo que vai me matar Imagina se ele soubesse e eu passo contigo quando eu passo amor Eu te passo de laranja e eu chupo você todinha e você gostou Imagina se ele soubesse e eu passo contigo quando eu passo amor Eu te passo de laranja e eu chupo você todinha e você gostou Vá-me embora amor, deixa esse cara por favor Vá-me embora amor, deixa o Vitor por favor Vá-me embora amor, deixa o Vitor por favor Vá-me embora amor, deixa o Vitor por favor Vitor cedeu, vamos embora demais Vá-me embora amor, deixa o Vitor por favor Vá-me embora, deixa o Vitor por favor Emanuel C. Olha o patrão, tá cheio de mulher Uma dentro de casa e é difícil adivinhar Tá cheio de mulher Uma dentro de casa e a outra no cabaré Isso é que se chama vaqueiro ou tentação Uma dentro de casa e outra espera no portão Se acerta a vaquejada já começa a sensação Em cima do cavalo, dá derrubar pro chão Dá sem primeiro a vida, tá tudo preparado Vaqueiro ou tentação, vaqueiro da balada Tá cheio de mulher, com uma mulher em casa E a outra no cabaré Olha o rito, tá cheio de mulher Uma dentro de casa e a outra no cabaré O amor é de Juca 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 O Luciano, tá cheio de mulher Uma dentro de casa e a outra no cabaré Luciano, tá cheio de mulher Uma dentro de casa e a outra no cabaré É isso é que se chama vaqueiro ou tentação Uma dentro de casa e a outra espera no portão Se acerta a vaquejada já começa a sensação Em cima do cavalo, dá derrubar pro chão Dá sem primeiro a vida, tá tudo preparado Vaqueiro ou tentação, vaqueiro da balada Tá cheio de mulher, com uma mulher em casa Com uma mulher em casa e a outra no cabaré Vicentinho 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 Valeu, pê Uuuh Dona, meu rei Aí, meu rei, não enxergo não Não é menino, vai Oi, nega Dona, meu rei É de Vá Mortos E Guaraciaba do Norte O homem da pancada forte Vai! É o homem da música pra esse povo balançar E não tem lenda, só precisa de sapona Agora mete o saponeiro a rochar Você vai atirar o seu palme da sapona É o homem da música pra esse povo balançar E não tem lenda, só precisa de sapona Agora mete o sapona Mexe, mexe, mexe mais essa sapona E mexe, mexe, mexe mais essa sapona Eu quero ver como o ouvido se balança Mexe, mexe, mexe mais essa sapona Mexe, mexe, mexe mais essa sapona Mexe, mexe, mexe mais essa sapona Eu quero ver como o fator se balança Fator, olha o fator Bora Miguel, bora meu rei Emanuel Cedês, montando as metades Eu vi da música, o apaixonado das mulheres Precisa precisa de sapona Agora mexe, seu ponteiro arrochado Você, Vitinho, puxa o pão e dá sapona Eu vi da música, desse pouco balança E não tem letra, só precisa de sapona Agora mexe, seu vinto arrochado E olha o vinto arrochando a morena Mexe, mexe, mexe mais essa negona E arrocha, 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 arrocha essa negona Ô, pra namorar Eu quero ver como o ouvido se balança Mexe, mexe, mexe mais essa sapona E mexe, mexe, vai vir Se diverso na câmera, filma Eu quero ver como o ouvido se balança O homem sai rogando serra em todo mundo no meio do salão Bora meu rei, vai Bora menino Vai meu filho, vai Corta pra mim, meu filho, corta pra mim, vai Bora menino Vê do cd, vê do cd Olha o moral Bora bezerra Bebe, bebe E paredão com o roseiro Tem que tocar forró Tem que ter caçado na cara do swing no gogó Varedão com o roseiro Tem que tocar forró Tem que ter caçado na cara do swing no gogó Varedão com o roseiro Tem que ter caçado na cara do swing no gogó Varedão com o roseiro Tem que tocar forró Tem que ter caçado na cara do swing no gogó Sapona tá na cara O povo balançando o casamento da raposa O latinho tá tocando Sapona tá na cara O povo balançando o casamento da raposa Bora meu rei Oh, niga! Bora, menina! Emanuel C. O povo balançando o casamento da raposa, o Vitor tá dançando, seu pão não tá na cara, o povo balançando o casamento da raposa, o Vitor é namorado, vai, tá doido, não é doido, não é doido, não é namora demais, vai, para você, para eu te, vai! Emanuel C. Emanuel C. E rapariga, cego é boba, mas é rapariga E se virar mulher, toda cabem briga Olha que eu tenho uma rapariga que vive de mal por mim Só que vive me ligando toda hora e todo dia E essa rapariga não larga do meu pé Eu só sei que é rapariga, só quer ser minha mulher Eu tenho uma rapariga que vive de mal por mim Só que vive me ligando toda hora e todo dia E essa rapariga não larga do meu pé Eu só sei que é rapariga, só quer ser minha mulher Se eu tô no sol, liga pra mim Se eu tô no vazio, liga pra mim Se eu tô com os amigos, liga pra mim Eu só sei que é rapariga, só quer ser minha mulher Se virar mulher, tudo acaba e briga E a farinha só é boa, quando é rapariga E se virar mulher, tudo acaba e briga Se virar mulher, tudo acaba e briga Vai! Glória, meu bem Glória, minha Glória, minha Glória, minha Glória, minha Glória E a galera vem pra cá Que eu vou lhe ensinar Inventar um novo estilo Que as vambinhas vão adorar É a dança do ruim E também da peneirinha E os cabra pra ser bom Tem que mexer algum dia E as mulheres pra ser melhor Tem que quebrar as cadeiras E pra ser melhor ainda A nega rala na peneira É na peneira, é na peneira, é na peneira, é na peneira, peneira É na peneira, é na peneira, é na peneira, peneira O mal é lá É na peneira, é na peneira, é na peneira, peneira É na peneira, é na peneira, é na peneira, peneira Bora no rei Minha galera vem pra cá Que eu vou lhe ensinar Inventar um novo estilo Pra que cê deva e água É a dança do ruim E também da peneirinha E os quebram pra ser bom Tem que mexer algum dia E a mulher pra ser melhor Tem que quebrar as cadeiras E pra ser melhor ainda A nega rala na peneira É na peneira, é na peneira, é na peneira, é na peneira, peneira É na peneira, é na peneira, é na peneira, peneira É na peneira, é na peneira, é na peneira, peneira É na peneira, é na peneira, é na peneira, peneira Ora, mamãe Ora, venido Ora, muñeca Ora, meu filho Ora, meu filho Ora, meu filho Ora, meu filho E aí, velha, Marta Tomei cuidado pra não se contaminava Gabriela Espida Valeu, Gabriela Valeu, Cida Vai E aí, velha, Marta Tomei cuidado pra não se contaminava Cuidado a sua vida Que da minha eu sei cuidar Senão você se afoga mesmo Sabem não nadar E tiro o olho gordo da minha namorada Do meu santo, da minha casa e meu carrão Não sabe quanto pode cantar Minha mesa mais original Tu não grava não Fala mal de mim, mas não sabe trabalhar Vai mais doada que turbina de avião Eu calo ali devagar e vou estourando Tô com o caminho lixando com as declarações E aí, velha, Marta Tomei cuidado pra não se contaminava Cuidado a sua vida Que da minha eu sei cuidar Senão você se afoga mesmo Sabendo nada E aí, velha, Marta Tomei cuidado pra não se contaminava Cuidado a sua vida Que da minha eu sei cuidar Senão você se afoga mesmo E aí, velha, Marta Tome cuidado pra não se contaminava Cuidado a sua vida Que da minha eu sei cuidar Senão você se afoga mesmo Sabendo nada E aí, velha, Marta Tomei cuidado pra não se contaminava Cuidado a sua vida Que da minha eu sei cuidar Senão você se afoga mesmo Sabendo nada Tira o olho gordo Da minha namorada Do meu sacerdote Da minha casa Em meu carrão Não sabe como pode Católico e Aneto Mas original Tu não grava, não Fala mal de mim Mas não sabe trabalhar Faz mais um ano Que turbina de avião Eu calo a minha Devagar e vou estourando Tô com o caminho lixando Com as declarações E aí, velha, Marta Tome cuidado pra não se contaminava Cuidado a sua vida Que da minha eu sei cuidar Senão você se afoga mesmo Sabendo nada E aí, velha, Marta Tome cuidado pra não se contaminava Cuidado a sua vida Que da minha eu sei cuidar Senão você se afoga mesmo Sabendo nada Eu disse Bora, meu rei Bora, trica seca Emanuel Cedês Vitor Cedês O maior gravador de CD E namorador também Bora, meu rei Black CD Meu patrão de porta-mesa Bora, meu rei Eu sou um cara que gosto mesmo É de uma boa vaquejada Gosto de mulher bonita E de beber uma gelada Gosto de dançar forró E de uma boa vaquejada É de goza O toro só pula rodão Vaqueiro que roda na selva A pinga que desce e queimando A mulher só é boa de cama Quando faz amor é gritando Ai, 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 ai Que desse jeito eu não aguento mais Ai, 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 ai Na vaquejada eu sei que é bom demais Ai, 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 ai Que desse jeito eu não aguento mais Bora, meu rei Ai, 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 ai Na vaquejada eu sei que é bom demais Vai, ai, 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 ai several O homo é bom O homo é espetacular Uma gelada, gosto de dançar forró e de uma boa vaquejada Cavalo só pula de gosta, com todo só pula rodando Bloqueiro que roda na cela, a pinga que desce queimando A mulher só é boa de cama, tanto faz amor é gritando Ai, 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 que desse jeito eu dou uma goeta Ai, 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 na vaquejada Ai, meu Deus, ai, 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 que desse jeito eu não aguento Ai, 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 na vaquejada eu sei que é bom demais É por isso que o saco do mal se maldiz demais Ai, meu Deus, vai, quando vê mulher bonita ele se maldiz Ai, meu Deus, vai mulher bonita ele se maldiz Para Marcelinha, Marcelinha do som É a Marcela Vai Marcelo tá pra derrubar as caixas, mano Tá morando E quando a minha banda toca, a sapona não para, não para, não para A banda é swingada e a sapona é na cara, na cara, na cara E quando a minha banda toca, a sapona não para, não para, não para A banda é swingada e a sapona é na cara, na cara, na cara Esta banda é diferente, não tem pra ninguém não A minha banda é boba pra tocar no paredão A banda é envolvente, quem manda na parada O porcozeiro gosta de banda que tem pegada A sapona na cara, o Marcelinho faz assim O do 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 é da sapona, o do retinho, quando é mentira, o oi Marcelo Não tá O amador de onde mais A banda é swingada e a sapona é na cara, na cara, na cara E quando a minha banda toca, a sapona não para, não para, não para A banda é swingada e a sapona é na cara, na cara, na cara E você é dono do sol também Emanuel Cedês A rapa é a sapona é a sapona e a sapona é na cara, na cara, na cara E quando a minha banda toca, a galera não para, não para, não para A banda é swingada e a sapona é na cara, na cara A banda é a sapona é diferente, não tem pra ninguém, não A boca da galera, o sol também é no rio, não para, não para, não para A banda é swingada e a sapona é na cara, na cara, na cara E quando a minha banda toca, a galera não para, não para, não para A banda é swingada e a sapona é na cara, na cara, na cara E quando a minha banda toca, a sapona não para, não para, não para, não para A banda é swingada e a sapona é na cara, na cara, na cara E quando a minha banda toca, a sapona não para, não para, não para A banda é swingada e a sapona é na cara, na cara, na cara, na Esta banda é diferente, não tem pra ninguém, não A minha banda é boa pra tocar no paredão A banda é envolvente, quem manda na parada O focozeiro gosta de banda e a sapona é na cara, na cara, na cara, na cara E quando a minha banda toca, a sapona não para, não para, não para A banda é swingada e a sapona é na cara, na cara, na cara E quando a minha banda toca, a sapona não para, não para, não para A banda é swingada e a sapona é na cara, na cara, na cara, na cara E quando a minha banda toca, a sapona é na cara, na cara, na cara, na cara E quando a minha banda toca, a galera não para, não para, não para A banda é swingada e a sapona é na cara, na cara, na cara, na cara E quando a minha banda toca, a galera não para, não para, não para A banda é swingada e a sapona é na cara, na cara, na cara, na cara, na cara E quando a minha banda toca, a galera não para, não para, não para A banda é swingada e a sapona é na cara, na cara, na cara, na cara E quando a minha banda toca, a galera não para, não para, não para A banda é swingada e a sapona é na cara, na cara, na cara E eu tô falando na cara, na cara, na cara Oi, diga Emanuel C. 10 Minha mulher não tá show, tô pra cantar um jeito Mas eu garanto que vou, quero ir pro forró Minha mulher não tá show, tô pra cantar um jeito Mas eu garanto que vou, quero ir pro forró Minha mulher não tá show, tô pra cantar um jeito Mas eu garanto que vou, quero ir pro forró Minha mulher não tá show, tô pra cantar um jeito Mas eu garanto que vou E não esqueceram que dia das mães Deu a imbana, vai, tá lá no chapa quente Você não pode perder Olha que eu chego na balada Não tô de brincadeira Eu ligo o paredão É paga a noite inteira Convido meus amigos Começo desmantelho Tem muita mulher bonita O uísque é de brujilho Eu chego na balada Não tô de brincadeira Eu ligo o paredão É paga a noite inteira Convido meus amigos Começo desmantelho Tem muita mulher bonita O uísque é de brujilho Depois da meia-noite Eu saio pro forró Chamo uma copinha E não pode dançar só Convido meus amigos Lá pro estacionamento Vou ligar meu paredão E começar o movimento Vai! Se eu cobrar seu caso Você não vai prestar Tá em casa escondido Só pra poder marriar Vai pisando de você Pra não me acordar Só vencei Eu descobri outra coisa Você não vai prestar Tá em casa escondido Só pra poder marriar Vai pisando de você Pra não me acordar Só vencei Eu descobri outra coisa Já não vai prestar Eu quero ir pro forró Minha mulher não deixou Vou barrajar o jeito Mas eu garanto que vou Quero ir pro forró Minha mulher não deixou Vou barrajar o jeito Mas eu garanto que vou Quero ir pro forró Minha mulher não deixou Vou barrajar o jeito Mas eu garanto que vou Quero ir pro forró Minha mulher não deixou Vou barrajar o jeito Mas eu garanto que vou Pudir cada vez Alô Mauro Alô Mauro meu padrão Da Vila Vieira Bora medir Vamos lá Vamos Bora 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 Só foi Louve Cedês Emanuel Cedês Igual é o seu nome Ela não quis me falar Perguntou se tá sozinha Ou se eu tô com o Guaraná Eu sei que a coisa tá difícil Mas eu vou lhe conquistar Vou chamar o Dery Pra vir aqui tocar Tequila O Whisky Vodka Tequila Esse primo sei que vou te pegar Tequila O Whisky Vodka Tequila Esse primo sei que vou te pegar Eu vou te pegar Você vai ter o que é bom Ai nega Olha o especial pra galera Do Paredão do Maracujá É o Paredão do Maracujá É o Paredão do Maracujá Amém menino Ei qual é o seu nome Ela não quis me falar Perguntou se tá sozinha Ou se eu tô com o Guaraná Eu sei que a coisa tá difícil Mas eu vou lhe conquistar Vou chamar o Amoraz Pra vir aqui tocar Pra vir aqui dançar É o Paredão do Maracujá 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 O Mar é lá meu filho Eu não tô vendendo de vida Olha menino Tá me achando pra ser um cara de cação E aí E aí Olha menino Vai o palaz E aí 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 Eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu tenho A minha Paredão do Maracujá Oh A minha São Paredão do Maracujá E aí E aí E aí E aí Mas no meu pinto ela pode vacilar, Minha Sampona volta um pouco pra falar. Eu tenho a Sampona pra cá, a minha velha companheira, Minha Sampona se você chegar primeiro, Vou chamar meu companheiro para ele não sofrer, vai! Minha Sampona volta um pouco pra falar, Minha Sampona volta um pouco pra falar, Mas no meu pinto ela pode vacilar, Minha Sampona volta um pouco pra falar, Mas no meu pinto ela pode vacilar, Minha Sampona volta um pouco pra falar, Minha Sampona volta um pouco pra cá, Minha Sampona volta um pouco pra falar, Minha Sampona volta um pouco pra falar, Carolina Carolina foi dançando Carolina Foi dançando Xenine Carolina todo mundo a caidinho Pelo cheiro que ela tem Carolina Cheia, cheia, cheia Carolina Ei, ei Vite CD Vite CD E lo de CD Carolina Black CD Carolina Vai menino Doniga Bora sim, bora menino Bora Black CD Meu patrão Homem de Fortaleza Estourado Estoura com a quebrada Bora meu rei Aqui na minha banda Samponeiro vai tocar O saldo da santona tem que sair do PA Desculpa meu galera vai ali pra esquivar Tá na hora do Black começar a trabalhar Vai Não, não é assim que o povo quer dançar Não, não é assim que o povo quer dançar Não, não é assim que o povo quer dançar Desculpa meu amigo vou desafiar O saldo da santona tem que sair do PA Desculpa minha faleira vai ali pra descansar Tá na hora do Black CD começar a trabalhar Vai Vai Vovó Vovó Jola Acorda Emanoel C10 Mandando as medais O saldo da santona tem que sair do PEIRA Esqueça a metadeira vai ali pra descansar Tá na hora do Valdorais começar a trabalhar Ha, ha Não, não é assim que o povo quer dançar Não, não é assim que o cheiroso quer dançar Desculpa meu amigo vou desafiar O saldo da santona tem que sair do PEIRA Esqueça a metadeira vai ali pra descansar Tá na hora do Elty começar a trabalhar Elty Trabalhar Fechar a santona Traga Bora Neto Neto do Rio de Janeiro meu patrão Bora meu Rio Ô diga Ô Ô Ô boneca Ô Bora Diga Bora meu rei Vitor Bora E dá pra ver de longe que tem vacilada E a poeira sobe e o cigarro estala Mulher pra todo lado, de bota o chapéu Tem loura, tem lorena, dos olhos cor de mel Vaqueiro chamando pra correr o gado Vaqueiro bebendo, cavalo selado A mulherada grita, tá aqui de bancada Bebendo um uísque, cerveja gelada E o vaqueiro correndo na pista e seu cavalo alazão Quando chega passa derrubar o boi do chão É assim as aquejadas do sertão E o vaqueiro correndo na pista e seu cavalo alazão Quando chega passa derrubar o boi do chão É assim as aquejadas do sertão E dá pra ver de longe que tem vacilada E a poeira sobe e o cigarro estala Mulher pra todo lado, de bota o chapéu Tem loura, tem morena, dos olhos cor de mel Vaqueiro chamando pra correr o gado Vaqueiro bebendo, cavalo selado A mulherada grita, tá aqui de bancada Bebendo um uísque, cerveja gelada E o vaqueiro correndo na pista e seu cavalo alazão Quando chega passa derrubar o boi do chão É assim as aquejadas do sertão E o vaqueiro correndo na pista e seu cavalo alazão Quando chega passa meu filha, chega É assim as aquejadas do sertão Oiega Vai Vim pro sandê Bora meu rei Bora menino Bora pastor Bora meu rei Bora meu rei Pastor O homem não vai Vai lhe passar Vai lhe passar Quieto Bora menino Emanuel Cedês Na casa de cultura Tenho cara de besta, mas ninguém me segura Eu vim lá do sertão, seu papaz é diferente Galante, ator, uma cultura inteligente É terenho, fazenda na casa de cultura Tenho cara de besta, mas ninguém me segura Eu vim lá do sertão, seu papaz é diferente Galante, ator, uma cultura inteligente Na fazenda de cavalo, na cidade de Jaguá Sou de raça e me vou cantar Matuto inteligente Matuto inteligente Cheirou de gostoso Matuto Olha o pató inteligente Pató inteligente Cheirou de gostoso pra calar a boca de gente Matuto inteligente Matuto inteligente Cheirou de gostoso pra calar a boca de gente Matuto inteligente Matuto inteligente Cheirou de gostoso pra calar a boca de gente Vai Barreta, um posto de pessoa Bora, meu amigo Bora, menina Bora, boneca Fala, essa nega Fala, menina Interior, fazenda na casa de cultura Tenho cara de besta, mas ninguém me segura Eu vim lá no sertão Eu vim lá no sertão, seu papaz é diferente Galante, ator, uma cultura inteligente Interior, fazenda na casa de cultura Tenho cara de besta, mas ninguém me segura Eu vim lá no sertão, seu papaz é diferente Galante, ator, uma cultura inteligente Na fazenda de cavalo, na cidade de Jaguá Sou de raça e me vou cantar Matuto inteligente Matuto inteligente Cheirou de gostoso pra calar o garigem Cheirou de gostoso pra calar o garigem É patoca, patoca, patoca fazendeiro, aí, vou buscar o queijo lá, para meu rei, vai, né? Vamos de bola, vai, meu rei, vai, jubar, para menino! Emanuel C. 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 Emanuel C.